O perigo é aí! Pronto! Atlético 1 a 0! Na cobrança da falta, Emerson entrou e tocou sem apelação para o goleiro Leão. Anderson abrindo a contagem para o Atlético Paranaense em Curitiba diante da Sociedade Esportiva Palmeiras. É agora as coisas poderão se complicar para o Palmeiras. Esporte Visão pela TV2 toda segunda-feira, 10h30 da noite. Maravilha que boa bola para o Edu aí. O Palmeiras empata o jogo! Edu arrematando firme agora. O goleiro Altermir tentou, mas não foi suficientemente forte para segurar a bola. Edu empata para o Palmeiras. Alfredo devolveu. Jorge Itamajara devolveu. Olha aí a chance do Palmeiras aí com o Itamara. Boa avançada, boa avançada, sai o goleiro. Itamara continua com a chance. Palmeiras, segundo gol em Curitiba diante do Atlético Paranaense. Itamara põe o Palmeiras na dianteira do placar aqui em Curitiba. Acreditou no lance, quase perdeu a boa chance. Mas fez o segundo gol. Palmeiras 2, Atlético Paranaense 1. Esporte é cultura. E o Palmeiras, terceiro gol em Curitiba, contra o Atlético Paranaense. Ele estava dizendo que a defesa do Atlético, evidentemente, iria se enervar muito. E o Palmeiras agora, neste cruzamento de Edu pela extrema direita. A furada da zaga. E Ney, na corrida completa, marcando 3 a 1. Olha aí uma cochilada da defesa do Palmeiras. Careca, tocou para fazer o segundo gol do Atlético Paranaense. Alterado o placar agora. 3 a 2. Pode publicar ainda, porque nós temos bastante tempo. Vai, daí. Verrozes a Edu. Verrozes a Edu. Olha que boa bola, atenção. Fedato, Palmeiras. Quarto gol em Curitiba. Fedato. Depois de uma boa trema de Verrozes, que realmente levantou o time do Palmeiras. A entrada desse garoto foi providencial no time Alviverde. Verrozes e Edu e Fedato, concluindo para marcar 4 para o Palmeiras. 2 para o Atlético Paranaense de Curitiba. Esporte é cultura. Abertura. Abertura.